Olá, estamos de volta com mais uma edição do Conféia On. Nosso programa traz ações importantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para aproximar você de tudo o que acontece por aqui. Vamos mostrar a posse da nova diretoria da Moodway e muito mais. É agora no Conféia On. Na capital federal, o plenário do Conféia recebeu engenheiros ambientais e sanitaristas de todo o Brasil que realizaram o primeiro workshop Associativismo na Prática, promovido pela Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária, um evento aberto a todas as associações de profissões que compõem o sistema Conféia CREI Mútua. Para o presidente Joel, o associativismo é a base do nosso sistema profissional. A FENEAS e as entidades de classe de todo o Brasil são o exemplo vivo da organização dos nossos profissionais nas nossas entidades de classe e nas nossas associações. Nós valorizamos muito a organização dos nossos profissionais e o associativismo, na prática, é o que impulsiona a nossa atividade profissional. Entre os temas discutidos, a geração de empregos e a representatividade e o lançamento do Manual de Orientação para a criação de novas associações. Dia solene. A sessão plenária do Conféia realizada no Clube de Engenharia de Brasília foi palco da posse da nova diretoria executiva da Mútua. Agora, a Mútua será presidida pelo engenheiro agrônomo Francisco Almeida, que traz na diretoria os também engenheiros agrônomos Arício Rezende e Gilcélia Figueiredo, o engenheiro civil Carlos Vilhena e o geólogo Valdir Duarte. A responsabilidade é muito grande, mas a vontade de acontecer, a vontade de fazer é enorme. Eu estou representando a mulher engenheira, a mulher que luta, a mulher que ocupa cada vez mais os espaços na engenharia e na sociedade. Uma gestão deve ter como pilar básico essa questão da aproximação, porque quem faz o sistema Conféia Cria Mútua são os profissionais. Cada um tem a sua missão, o Conféia legislar, os Cria fiscalizar e a Mútua é a assistência ao profissional. Depois da posse da Mútua, a sessão plenária do Conféia seguiu com apreciações e decisões importantes para todo o Conselho Federal. No nosso site você encontra os destaques e, se quiser, pode acompanhar todas as plenárias ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.conféiaonline. Agora, um chamado. Sociedade, ajude a construir a regulamentação profissional. Estão abertas no site do Conféia três consultas públicas até 10 de outubro. Os temas são diretrizes de fiscalização, composição dos plenários dos CREAS e tabela de obras e serviços de rotina e contam com um sistema informatizado específico para facilitar a participação do profissional e da sociedade. Para o presidente Joel, a participação em massa dos profissionais faz toda a diferença na elaboração de uma resolução antes que o texto siga para aprovação em plenário. Participe! Vitória da engenharia. Medida provisória 1040 foi sancionada pelo governo federal com vetos importantes para engenheiros e agrônomos de todo o país. O sistema Conféia CREA Mútua atuou firmemente no Congresso Nacional e conseguiu preservar o salário mínimo profissional para os atuantes da área e a anotação de responsabilidade técnica ART para instalações elétricas de até 140 KVA. Estamos muito felizes pelo trabalho feito com os presidentes de CREA, com os diretores da Mútua, com os conselheiros federais, com os conselheiros regionais, com as nossas entidades de classe, com os nossos coordenadores de câmaras de todo o Brasil. O grande interessado, o grande beneficiado é a sociedade, é a defesa da sociedade que nós fazemos no dia a dia. Esses foram os destaques da semana. O Conféia On fica por aqui, mas as notícias sobre o Conselho Federal não, viu? A nossa página na internet está cheinha de novidades. Vai lá e confira. Obrigada pela companhia. Compartilhe esse programa com a família e com os amigos. Até edição que vem. Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto